Estou muito feliz, graças a Deus, de receber minha casa nova, bonita e um ponto também. Vou receber o meu ponto hoje. A expectativa aqui é de melhora, né? Seja melhor do que lá. Estou muito feliz, graças a Deus. Por quê? Porque a gente vai sair de um lugar para vir para outro mais bonito, de novo. Hoje nós estamos realizando um sonho de anos, porque há anos que a gente vem lutando, lutando, para que essa conquista aconteça, né? E hoje, com a graça de Deus, proteção de Santana, ela está acontecendo. É uma grande realização para toda a comunidade, porque nós lutamos dias e noites, e com a humildade do governo em nos ouvir, ouvir nossas reivindicações, podemos dizer que hoje conseguimos. Primeiramente, boa tarde. É um sonho que hoje se torna realidade, né? Para muitos que diziam que esse sonho não seria concretizado, hoje a gente está recebendo, de prazo aberto, a governadora, que hoje está realizando o senhor Andai, que sempre esteve disposta a nos ajudar. E hoje estamos aqui para, primeiramente, agradecer a Deus, e depois a ela, né? Pelo esforço que ela fez, pelo empenho que ela não me deu, o esforço de nos ajudar. Hoje estamos aqui, recebendo a nossa comunidade. Eu estou realizada hoje, porque, aliás, são mais de nove anos de luta, e hoje, tipo, eu acho muito importante, porque é o resultado da força, né? Da união, da comunidade, que tem os protestos, tem essas coisas tudo. E, graças a Deus, o governo tem ajudado. Está linda a nossa cidade, eu estou realizada. Estou ansiosa, ansiosa demais, ansiosa é a palavra. Estou com muita vontade de vir, começar a nova vida, né? Um recomeço.